Fala torcedor do Fortaleza, o Carola Tricolor está de volta e o nosso primeiro convidado da vez é o Lucas Crispim. Estou chegando na casa dele para a gente bater um super papo, vou levar ele até o princípio, treino, tem que treinar, lógico, e a gente vai bater um papo bem bacana. Bora dentro. Boa tarde. Irmão, vou lá para a casa do Lucas Crispim. Já, já tenho. Já tenho o cadastro, já está vendo. É, corta aí que eu vou falar meu CP. Tá, cara, lógico que falou. Tem que cortar a quadrilote também, né, cara? Entramos, bora lá, buscar o homem. Que isso, hein? Que satisfação, cara. Bora, bora com a gente, carona aqui. Bora, bora, tamo junto. Passa. Você é o primeiro convidado dessa volta do Carona Tricolor. Satisfação, antes de mais nada, de você estar aqui com a gente, podendo bater esse papo. Vou te levar a arrumar o PC e a gente vai conversar aí sobre essa sua trajetória no Fortaleza, sobre o futuro. Primeiro de tudo, muito obrigado por se fazer presente aqui com a gente, beleza? Beleza, boa tarde. Já te agradeço pela carona, né, meu Uber de hoje. Pode seguir o Waze? Tá me levando. Dezoito temperaturas no... Não, 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 tá até queimou. Tô brincando. Ah, cara, feliz, né, muito feliz, né, de estar aqui, né, nesse clube, de ter chegado aqui, né, num momento bom, né, pra mim, pro Fortaleza. E viver tudo que eu vivi, tudo que o clube viveu nesse tempo, né, que eu tô aqui, é muito feliz, né, é um clube que eu me sinto em casa, né, fala que é o clube da família e é verdade, né. Tanto é que toda semana, né, algum jogador leva um filho, né, pro treino, leva até diretor, leva filho pra mostrar, né, como esse clube é amado, é muito querido, é muito família e eu tô muito feliz de estar aqui. E é isso, mano, dentro de campo, correspondendo da melhor maneira pra fazer todo mundo feliz e sair sempre vitorioso, que é o que a gente quer, né, sempre? Sempre, é vitória, né? É, lógico. Lá, lá, lá. Que aí eu falei nada, cara, você que se entregou aí, sempre busca na vitória, pô, só isso, não, tá tudo certo. Hoje em dia mais do que nunca, né, é isso aí, hoje em dia busca na vitória mais do que nunca, tá lá. Achei, encontrei ela. Boa, boa, gostei, gostei. Fazer o que, né, já me entreguei, meu? Fazer o que, né, já me entreguei, tô até sua, não sei se é isso, até suí, cara. Todo final de jogo tem alta aqui, ó. É, mas é isso aí. Pô, você, vamos. Você é da mãe. Crispim, vamos lá arrumar o piscinho, vamos começar pelo começo, lógico, né? Você chegou aqui... Não diga. Você chegou aqui em 2021, você foi a primeira contratação do Fortaleza pra aquela nova temporada. Foi a primeira? Foi a primeira contratação. Eu lembro de ter feito... Eu lembro de ter feito a sua primeira entrevista, eu acho, aqui com o jogador do Fortaleza, aquela entrevistinha que a gente faz sempre ali com os jogadores que estão chegando. E depois de uma temporada meio turbulenta do Fortaleza e tudo mais, depois daquele ano de pandemia, que não tinha nada, aquela pandemia pesada. E assim, você vinha do Guarani, de Campinas, você tem uma história muito bonita lá, inclusive. Mas eu acho que quando chegou a proposta do Fortaleza, você deve ter pensado, pô, acho que é a chance da minha vida agora de estar no mercado de Série A, de jogar num grande clube. Você tá... Quando você chegou, você tinha 25 anos, quando você chegou aqui no Fortaleza, então você devia estar pensando, pô, tô chegando numa idade que eu possuo ir pro auge da minha carreira e eu acho que é essa oportunidade que eu tenho que agarrar. Foi mais ou menos por aí? Olha, é verdade, né? Quando recebi a proposta do Fortaleza na época, eu tive várias propostas, né? Que eu fiz um ano muito bom no Guarani. Era o capitão, isso que era lá no Guarani. Eu era o capitão do time e aí eu tive proposta pra Forte, de proposta do Japão, eu tive proposta de clubes brasileiros também, né? E a proposta do Fortaleza mexeu muito comigo, que eu queria muito, não sei o Marqueteiro, não gosto dessas coisas, mas de um time de massa, assim, sabe? Que lota estádio. O Janzinho jogou aqui, jogou comigo também no Santos, Jamota. Ele falava muito bem, né? Da torcida, do clube, enfim. Eu queria sentir esse momento, né? Eu queria ter essa vontade, né? De jogar num estádio com mais de 50 mil pessoas, que foi o que já aconteceu aqui com a gente. E mexeu muito comigo, né? Fiquei sabendo da estrutura do Fortaleza. Tinha amigos aqui que jogavam aqui. Falaram, vem, que você não vai se arrepender. E creio que eu fiz a escolha certa. Não me arrependo de nada, né? Está aí até hoje. Podia muito bem ter ido pra fora, fora do país, pensado em dinheiro, essas coisas. Mas não era o que eu queria no momento. Era a minha felicidade de volta, né? De poder jogar uma Série A novamente. E foi o que aconteceu, cara. Foi um ano mágico, né? Pra mim, pro Crispim, pro Fortaleza, pra todos que vestiram essa camisa. Então, creio que eu fiz a escolha certa de ter vindo pro Fortaleza. E sou muito feliz aqui. E estou indo pro meu terceiro ano, que possa ser o terceiro, quarto, quinto, sei lá. Se Deus quiser, né? E assim, Crispim, o Fortaleza mudou tanto a tua vida, que quando você chegou aqui, as coisas começaram a mudar mesmo, assim, pra você. Você chegou aqui e ainda tinha um Anderson Moeira na época, que com certeza te recebeu muito bem aqui também. E assim, quando o Voivoda chegou no Fortaleza, você mudou também de posição. Você chegou aqui e foi apresentado como um meio, um meio, um camisa 10, um camisa 10 clássico, de armação de jogo. E acabou que foi parar na ala esquerda naquele campeonato, e fez o campeonato que fez em 2021, que a gente lembra. Foi o líder em assistências do clube no ano, na temporada. Mas tipo assim, como é que foi isso pra você, cara? Porque eu não imagino que você tenha feito esse tipo de coisa na sua carreira, porque você pode ter jogado ali como um volante, como um meia, como um atacante ali pelo lado, mas eu acho que você nunca jogou como ala ou como lateral na tua vida, que foi uma posição que você fez aqui em 2021. Como é que o Voivoda chegou pra conversar com o tipo sobre isso? Como é que tu recebeu isso? Porque assim, tudo bem que era um ala, não era um lateral esquerdo, mas tinha muitas obrigações defensivas a fazer, que o meia não tá muito acostumado. Então como é que foi essa mudança aí de posição? Olha, mudou minha vida completamente, né? Como eu vim contratado pra cá, né? Como eu jogava no Guarani, jogava mesmo de 10, né? Ali no meio, como andando no meio de campo. E aí eu vim pra cá, o Enderson me ligou, na verdade, né? Ele me ligou, demonstrou interesse, tudo e tal. Aí chegamos aqui, e aí logo após a Copa do Nordeste, ele acabou sendo, né? Trocaram o comando. Aí chegou o Meister, chegou. E logo nos primeiros jogos, ele me deu muita moral, né? Sentiu muita confiança da parte dele. Claro que você sentindo isso, a sua confiança aumenta mais, né? Tendo esse feedback positivo. E antes do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, ele me chamou pra conversar. Falou que gostava daquela formação. E perguntou se eu me sentia apto pra estar naquela posição ali. Falei que nunca tinha feito. Fui sincero, o professor nunca fiz. Mas eu tô aqui pra ajudar, né? Tô aqui pra ajudar. Graças a Deus, tipo, tenho muito recurso pra jogar em várias posições. E acho que isso foi o que me deu essa confiança, né? Dele ter me chamado pra conversar, que contava comigo e tal. Falei, não, o professor pode contar comigo que eu vou exercer essa função aí na melhor maneira possível. E foi o que aconteceu naquele ano, cara. Uma posição diferente, me adaptei muito rápido. Verdade. Me adaptei muito rápido. E até hoje, tamo aí, né? Ele travou o contrato do Benê, né? É bom colocar isso. É bom colocar isso que ele me deve até hoje. Esse combo aí funcionou bem. O 10 e 5 lá na... Vou render alguns gols, né? O Benê 2021 teve... Acho que ele fez 4 ou 5 gols, não foi? Foi por aí, mas... Alguma coisa assim. Todos foram um passe meu. Seja escanteio, uma falta, alguma coisa assim, né? Se ele tá rico hoje, é muito por minha conta. Inclusive no jogo lá do... Do Maracanã, aquele que a gente chama do Fluminense, 2x0. Porque ele fez um gol também. Acho que os dois passos foram um tempo. Um pra ele e um pro Titibu. Foi, foi. Um passe pro Benê, outro passe pro Titibu. Titibu. E no final eu acabei ganhando o craque do jogo. O craque do jogo, verdade. E, pô, aquela noite ali foi uma mágica, né? Foi mágica pra gente, né? Pô, sagrou os dois zagueiros. Nossos dois zagueiros estão aí até hoje. Titibu renovou. Titibu renovou. Pô, você olha até o vídeo lá no Instagram. Você chamou a câmera lá. Não vai embora, não. O mais engraçado é que ele, tipo assim, ele não é muito, assim, disso, assim, da câmera e tal. E aí ele fica meio desconcertado e vocês vão lá nele. Tu, o TG vão lá nele. A gente gosta, a gente gosta, a gente gosta da bagunça, né, mano? A gente gosta. Ele, o Caio também, Caio, o Benê, pô. Os moleques são da resenha. Pô, são os caras da resenha, fenômeno. O grupo em si, né? O grupo, assim, ele é maneiro, pô. O grupo é muito bom. Pô, é muito bom ali. A gente, todo mundo sente em casa ali. O povo que chega, chega recente. O Dudu comentou isso. Chegou agora e já é super bem recebido, assim, pra galera. Pô, já me sinto em casa, assim, e tal. E é bom, né? Eu acho que o pessoal aqui, tipo assim, além do grupo, o Crispin, a galera que faz o clube também, deixa o cara muito à vontade, assim, né? O pessoal lá do Fortaleza é meio assim, é tipo, chega, já abraça, já recebe com muito caro. É, só o pessoal de um tipo de assessoria, assim, marketing, que não dá muito. Não dá muito moral, não, né? Não, mas é, pô, todo mundo, cara. É verdade. Desde, pô, desde o das pessoas ali, o porteiro ali, os cozinheiros, quando a gente chega, pô, sempre com um sorriso no rosto, já no bom dia, ninguém com o cara emburrado, todo mundo vivendo, né, o clube ali. Então, isso é muito importante. A toinha também, pô. E assim, e mesmo nos momentos que não são bons, né? Tipo assim, a gente viveu um momento meio turbulento ano passado e todo mundo, ó, pô, vamos junto. Tipo assim, meio não, né, completo tudo, né? Tipo assim, meio não, totalmente turbulento. Graças a Deus que tá tudo certo. Mas, tipo assim, você tem uma parceria lá no clube que é com o TG, que é com camisa 91, 91, 10, dança e joga, baile e joga. Fala um pouquinho dessa parceria. Você já conhecia o TG antes, não conhecia? Como é que vocês formaram essa parceria, essa das dancinhas aí? Pai, eu conheci o Thiago, mano, em 2014, cara. Através de ter muito tempo. A gente tem vários amigos incomuns, né? É, e aí a gente acabou se conhecendo e acabou tendo essa intimidade aí. E, tipo, a gente nunca chegou a jogar junto, né? Antes do Fortaleza, mas sempre teve... Sempre tínhamos contato, né? Sempre tivemos amizade, a gente ligava sempre de vídeo um pro outro. Tava sempre junto, né? Nas férias, assim, viajava, se encontrava. E quando eu fiquei sabendo que ele vinha pra cá, pô, uma felicidade enorme. Liguei pra ele na hora de vídeo, eu falei, é sério mesmo? Tá vendo? Falei, tô aí. Falei, pô, vem que você vai ser muito feliz aqui, vai ajudar muita gente. Tanto é que ele foi um dos artilheiros do ano passado e tá ajudando a gente pra caramba. E a gente tem uma parceria, né? Dentro e fora de campo, né? Muito boa, né? Muito saudável. E tanto é que... Com a dancinha, né? Esquece. Tanto é que todo gol a gente procura, né? Fazer essa dança, né? Quero um momento de diversão, né? De alegria pra caramba. É o momento mais feliz. A gente não quer zoar ninguém. A gente quer dançar pra se divertir, né? Pra se divertir, lógico. Pra aproveitar aquele momento ali, que é um momento mais... Pô, e a torcida gosta pra caralho também, né? É bom, é bom, é bom. Agora, né? Nesse jogo que fizemos no gol, principalmente nesse último agora que dançamos, muita gente dançando e postando e marcando a gente, cara. Pô, e a musiquinha tava muito no hype também, que era a do Zé Felipe lá, do vacilão lá. Tipo, quando tá no hype, aí bomba história mesmo. O safadão até comentou lá, repostou nas redes sociais dele. Foi muito da hora mesmo, assim, mano. Tem até um cantor... Não sei se ele é daqui, o Igor Igor. Ele é daqui também, de Fortaleza. Então, acho que... Exatamente, verdade. Crispim! Em 2021, seguiu e a gente foi campeão do Nordeste, foi campeão cearense. Entrou no campeonato já ganhando uma potência gigante, que era o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Muita gente não imaginava que o Fortaleza fosse ter aquela força toda durante aquele campeonato, né? Tipo assim, ficou sendo uma surpresa até o fim do campeonato. Nas últimas rodadas, o pessoal, não, eu não acredito que o Fortaleza vai se manter aí. E naquele ano, a nossa pior posição no campeonato, se eu não me engano, foi no quinto lugar. E desde então, a gente se mantém nesse G5 até o final. Talvez vocês do grupo se blindarem contra esse tipo de coisa. E não, nós estamos aqui, terminando o primeiro turno no G4. Só depende da gente ficar, né? Pai, isso foi um ano mágico, mano, é o que o Voivoda sempre falava, velho. Ele falou, ó, a gente não... vamos jogar jogo, ó. Vamos jogar jogo, não vamos pensar, ah, vamos classificar pra Libertadores. Não, calma aí, vamos primeiro conquistar os 45 pontos, né, que a gente precisa. E esse era o discurso mesmo, né? Mas era, já é verdade, né? Não tem como fugir disso, não tem como negar, essa é a verdade, né? Principalmente do ano anterior que vinha, né? Sim, que não foi tão bem, exatamente. O ano de 2021, né, que juntou a temporada ali, que também foi ruim naquela época. Mas aí a gente teve esse pensamento, né, de conquistar logo esses pontos. Pra depois a gente pensar em algo maior, um... E aí você fica mais... Uma Sala-Americana, Libertadores... Já conquistamos o primeiro objetivo, né? Vamos ver o que é que sai agora. E, pô, ali foi um ano... A gente começamos, né, 2x1 de virada no Atlético, dentro da casa deles. Voltamos contra o Inter, acho que foi 5x1, né? 5x1. 5x1, uma vitória expressiva, né, contra uma grande equipe. O goleirão tirou teu gol aí de faltas. Tá, o medal de Tibu foi lá, ó. Só na facilidade, saiu o cupo. É verdade, eu nem lembrava dessa falta. É verdade que é aquela falta aí, ó. E aí, o ano inteiro, né, tanto é que conquistamos essa vaga pra Libertadores, né, com o gol do Valentim aqui, né, contra o Juventude, né. E aí, aquele ano... Que mostra a força do grupo também, né. O cara foi iluminado, assim, de fazer aquele gol muito... Então, o jogo contra o Bahia, pô, a última rodada, né, a festa que a torcida fez, pô, é... Ah, muito linda aquela festa. Muito linda e motivou ainda mais, né, pra gente, né, aquele... De virada, se não me engano, esse jogo do Bahia, né. A gente começou perdendo um a zero, eu acho, é, o Elton fez um gol. Dois de pênalti, né. Foi, o Elton, o Iago Picafu. Iago Picafu, gênio da bola, craque, Pikachu, sou seu fã, demais. Foi lá, ferrou o segundo gol. Você falou aí da história da salta, você tem alguns golzinhos de falta aqui já no Fortaleza, né. Acho que são três ou quatro, é uma parada assim, né. Qual foi o mais da hora, assim, o mais legal? Pai, isso foi mais da hora, mano. Cara, eu acho que... Até aqueles do Campeonato Cearense foram lindão, né, velho? O Campeonato Cearense foi o mais bonito. A gente foi do Atlético Cearense, eu acho, né. Mas o mais legal, o mais... O que eu gosto, assim, acho que foi contra o Internacional. Porque a gente vinha no, né, naquela... A gente precisava muito, né. Precisava muito, a gente tava ali brigando pelo abaixamento. E naquele jogo a gente tava com o jogador mesmo. E a gente, exato, a gente teve um jogador expulso, então ia complicar demais. E sai o gol ali no final do primeiro tempo, de falta. Que muda a história do jogo. Que muda a história completamente do jogo, né. Depois ainda, ainda fizemos mais dois, né, acho que foi 3x0, se não me engano. Acho que Hérgoles e Roby Gould. Aquele gol ali, além de bonito, acho que salvou... É, ajudou muita gente, né. Foi talvez o mais importante, assim, né, desses... Pô, é, mais importante. Mas de bonito, acho que do Atlético Cearense foi... Que na semifinal, né, que eu fiz dois gols. O primeiro no primeiro tempo e o desse de falta no segundo. O do Inter teria sido mais bonito, mas o goleirão, acho que foi o Lomba que tava com gol. Verdade, esse esse... O Inter teria sido, porra... Mas o Titibu tava lá, Titibu tava lá. O Titibu tava lá como centroavante, né. Foi com camisa 44 na época, foi lá. 44, verdade. Só empurrou, lá ele. Só empurrou. E aí fez o gol e aí é tudo nosso, pô. Caramba, verdade, cara. Trispinha a gente inicia 2022 cheio de expectativa, assim. Depois de classificar pra Libertadores. Ser o atual campeão cearense. Ter feito uma excelente campanha. E aí vem o título cearense de novo. O título da Copa do Nordeste, que a gente ganhou, o bicampeonato. E aí começa o campeonato brasileiro, cara. O primeiro semestre aconteceu tudo aquilo que as pessoas imaginavam ou previam. Que era chegar às finais, chegar às decisões. E aí normalmente se decide em clássicos e aí, enfim, pode acontecer qualquer coisa e a gente acabou sendo campeão. Mas, cara, começou o campeonato brasileiro de uma forma que ninguém esperava. O time que tinha sido quarto lugar, basicamente a mesma equipe, a mesma base do time, não conseguia resultados. Porque conseguia performar, conseguia jogar bem, mas não conseguia os resultados. Então como é que foi pra vocês naquele momento de dificuldade, cara? Porque realmente era muito curioso. A gente só conseguiu a primeira vitória no momento que a torcida talvez não acreditasse que a gente conseguia aquela vitória. Contra o Flamengo, o Maracanã. Tadíssimo. Uns 70 mil pessoas. A gente vai lá, conquista a vitória. Aí quando todo mundo pensava, não, agora vai, agora a gente vai desafogar. Aí vem, já empata no Castelão, não consegue a sequência de vitórias. Mas como é que foi aquele momento difícil pra vocês ali internamente no grupo? Cara, foi muito difícil, cara. Primeira derrota já em casa, contra o Cuiabá. Um azer, verdade. A gente esperava já começar com os três pontos em casa. Mas eu acho que a gente falhou muitas vezes, né, cara? Muitas coisas. Eu acho que focamos muito mesmo na Libertadores, porque queríamos muito ir o mais longe possível. E era diferente, né? Era diferente do ano. Primeiro na Libertadores do clube. Não tinha como julgar também, você tomar essa decisão. Mas aí, infelizmente, né, tivemos várias derrotas no começo. Também a fase, quando... Pô, a fase é difícil, cara. A fase bate a bola lá, ele lá, ele a bola bate e entra pra eles. Pô, a gente chuca, vai na trape. Contra, pô, quando a fase é ruim é difícil, cara. Mas nesse momento tem que ser forte, né? Tivemos, né, muita resiliência, né, pra saber passar por aqueles momentos, né? Vieram também as contratações, né, do meio do ano. A janela foi boa, né? Acabou, né, nos ajudando bastante, né? As peças que chegaram nos ajudam até hoje. E ali, depois do momento, se eu não me engano, tivemos cinco vitórias seguidas, né? Que aí foi o nosso up ali no campeonato. A gente fez a mesma quantidade de pontos, se eu não me engano, do primeiro turno em cinco rodadas do segundo, cara. Então, foi um... E, tipo assim, tudo isso que acontecia de ruim no brasileiro era o contrário na Libertadores, né? Na Libertadores tudo dava certo. Chegou um momento que tudo funcionava. Aquele jogo lá do colo-colo lá no Chile foi uma verdadeira batalha que a gente teve lá. 4x3, mano. 4x3, que a gente faz 4x1. E aí os caras... Pô, pra tu ver como os caras também são experientes em Libertadores, né? Os caras com um a menos conseguiam lá também ainda disputar o jogo. Então, foi uma guerra, foi uma batalha. Não, Libertadores é mágica, né, cara? Foi o teu primeiro Libertadores, né, Crispim? Foi? Foi... Não, acho que eu tinha jogado uma com o Santos já em 2017. Mas de formativa, assim... É, de formativa, você é. Foi, foi a primeira. Exato, exato, exato. Como é que foi, assim, Crispim, disputar esse campeonato? Porque pra gente, assim, foi um negócio absurdo, cara. É muito diferente, né, cara? Tipo, no Santos acompanhava mais, ia mais pro banco, essas coisas. Não atuava muito. Comecinho de carreira também, né? É, exato. E aqui, cara, tá presente a todo momento. Pô, você vê que é diferente, né? Até, tipo, você sai pra jogar, a torcida, tipo, argentina, assim, é maneira, River Plate. São experientes, né? Que vieram pra cá, pô... Caramba! Chegamos assim... Pô, coitada da tia, mano! Caramba, caca, e tipo... Verde até o raciocínio, mano, coitada. Aí, enfim, tipo, a gente indo jogar no Monumental, né? Onde, tipo, o torcedor do Fortaleza e o Imaginal, o Fortaleza indo jogar no Monumental. No Monumental. Com 60, 70 mil pessoas, por uma Libertadores. Esse dia foi louco. Então, acho que pra gente, né? Muito bom, pro clube também, é fantástico. E a gente queria muito também, né? Ter continuado nesse ano, óbvio. Mas, infelizmente, isso ainda, agora temos a sua, né? Acabou de sair os grupos aí, né? Os confrontos, né? E que a gente possa sair, eu acho que, na minha opinião, dá pra gente disputar. Mas a gente tem um bom grupo, muito bom time. E já tem uma experiência, né? De tudo que aconteceu no ano passado, pra não repetir, né? Justamente tendo esses dois campeonatos. Dois ou três campeonatos, né? Que, se Deus quiser, ainda tem a Copa do Brasil também. Então, que a gente possa dosar bem pra chegar bem em todas elas. Crispim, teve um episódio com você aqui, muito da hora. Que foi o Fred, ele veio lá no PC, né? Foi gravar com você lá no PC. Você e o Ederson. Inclusive, acho que é uma amizade que vocês mantêm até hoje. Ele me cagou e tem um negócio lá, que eu lembrei agora. Eu vou tu colocar aí só pra ele lembrar o Copa. Ou se ele já foi o... Garçom. Se ele já foi o Garçom, né? Filha do Darkman aí. Ele foi bem, né? Verdade, foi bem. Acho que alguém perguntou pra ele, tipo assim, é... Você já foi o Garçom na balada pra jogar dele? Ele deu uma revisada, ele já. E eu, do Fortaleza, inclusive. Camisa 10. Só faltou falar o nome. Exatamente, só faltou falar o nome. Pô, mas eu acho que você tem uma amizade com o Fred, assim, também, né? Ele é um maluco da hora. Eu tava no Big Brother agora, inclusive. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Fred depois daquele desafio. Tipo assim, fora das câmeras, ele é exatamente como ele é nas câmeras, né? Um maluco que não tinha tipo... Como é que foi aquele desafio lá, Crispim? O Fred é um cara muito gigante, assim, né? Aí veio aqui, que mostra como o Fortaleza tava bem também, na época, né? Exato. A gente tem a oportunidade de receber um cara como esse aqui e ele escolheu você pra poder representar o Fortaleza, digamos assim. É, eu e o Fred, a gente tem uma amizade muito grande, né? Também tem mais de seis anos já que eu conheço ele, né? A gente sempre se encontra em São Paulo, né? A gente tem essa amizade aí, quando eu tô lá, a gente sai pra jantar, a gente se encontra. Ele é um amigo que eu tenho, né? E ter que ter vindo em 2021, cara, acho que foi muito bom, né? Pro Fortaleza, né? O Desimpedido, o canal do Desimpedido é muito grande, né? O Fred é muito grande, então dar essa visibilidade pro Fortaleza naquele momento, acho que foi muito bom, né? Também era muito por conta do que vínhamos fazendo ali dentro de campo, né? Ali em terceiro, quarto, ali no Brasileiro. E aí fizemos esse desafio aí maneiro. Ele, o Ederson e o Tio Juba também, né? Ali naquele momento. O Juba deu um carrinho no Ederson, não me engano. Ou no Fred, não lembro quem foi. O Juba participando do desafio, coisa feia. O Joaquim, te amo, tá, Joaquim? Nada pessoal quanto a você. Então, né? Trazer essa visibilidade pro Fortaleza, né? Através do que a gente faz dentro de campo é muito bom, né? Tantas matérias, né? Que saíram em 2021 por causa do que a gente vai fazendo, né? Do nosso futebol, das nossas virtudes. Então, acho que isso é muito positivo pra toda instituição, né? Que veste essa camisa. Macho, e aí em 2022 o Fortaleza continuou sendo a grande história do Campeonato Brasileiro, né? Se foi em 2021 porque fez aquela campanha memorável do começo ao fim. Em 2022 foi também porque ninguém acreditava. Ninguém tinha conseguido, na verdade. Pra começar daí. Um time que tinha virado o primeiro turno na lanterna, nunca tinha conseguido se livrar do rebaixamento. O Fortaleza, ele já saiu da zona nas cinco primeiras rodadas. Se eu não me engano, ele saiu na terceira rodada da zona. Quando a gente ganha do Ceará de 1x0, no clássico, gol do Moisés, eu acho que a gente sai da zona naquela rodada. Mas aí a gente engata mais duas vitórias seguidas. E aí chega a 30 pontos, e aí consegue dar uma embalada boa. No final consegue classificar pra Libertadores de novo. Como é que foi a linha interna? Já já a gente chega naquele jogo do Santos também, inclusive. Que foi outra batalha pra gente, outra loucura. Mas já já a gente chega lá. Pra resumir bem o ano, né? Exatamente. Aquele jogo resume totalmente o que foi o nosso ano. Mas assim, depois que vocês se... Qual foi o papo de vocês assim pra... Pô, pessoal, terminando o primeiro turno na lanterna, Nenhum clube na história conseguiu reverter essa situação. O que é que a gente vai fazer agora pra poder sair disso daqui? Pô, cara, é o momento que tu olhava ali, tava tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? A conversa que a gente tinha, mano, era que a gente precisava ganhar três jogos seguidos. Tem uma sequência, né? O problema ali, acho que era mais a fase mesmo. Porque a gente não jogava mal. A gente jogava bem, criava muito, só que, infelizmente, lá ele a bola não entrava. Tá ligado? Infelizmente, aconteceu. A gente jogava bem, tinha chance, só que vacilava no finalzinho. Teve um jogo, acho que, contra o Bragantino, cara. A gente bem, bem empatando fora de casa, tomava um gol no final. Tem outros contra o Corinthians, contra o Atlético. Se for numerar aqui, tinha... São vários. O do Corinthians é um negócio absurdo. A gente encurralou os caras na casa dos caras, que não é fácil. É sempre difícil jogar lá. Fizemos um, pô, baita jogo, né? Muita chance tivemos. Sala, assim, muito bom. Sem sofrer, sem nada. E aí acontece aqui, né? A bola parte, um zagueiro nosso, entra e acaba perdendo o jogo. É, depois do segundo turno, a fase virou. Conseguimos essas três vitórias consecutivas que falávamos, né, antes. E, consequentemente, as cinco. Então, esses... Esses 15 pontos aí nos ajudaram bastante, né? Que era um feito inédito, né? Não sei. Eu acho que o Fortaleza não tinha conseguido cinco vitórias seguidas, né? Num campeonato brasileiro. E aí seguimos fazendo histórias, saindo da zona, né? Livrando, né? Primeiro livrando. Depois a gente... A gente tinha um pacto, né? Entre nós. Não sei se já fui falar disso. Não sei se eu posso falar, mas eu vou... Agora eu vou falar agora, pessoal. Que quando a gente saiu do jogo do Estudiantes, lá na 8ª, este final... A gente foi eliminado. Estávamos em último, né? Penúltimo, em último. E aí o presidente reuniu a gente, falou que a gente tinha um pacto de chegar numa competição internacional ainda naquele ano. E aí a gente livrou, a gente falou, opa, vamos brigar pela Sula agora. Vamos brigar pela Sula, brigar pela Sula. E aí a gente tem... Vinha três pontos toda rodada, vinha três pontos, três pontos. Exato, exato. E aí a gente foi subindo, foi crescendo, um aviãozinho pra cima aqui só. Foguetinho... É, Foguetinho sem Ré. E aí pensamos, vamos chegar nessa Sula, vamos chegar nessa Sula. E aí faltando duas ou três rodadas, a gente falou, opa, fazendo as contas aqui, dá pra chegar na Libertadores. Dá pra ir, né? Dá pra chegar nessa Libertadores. Vamos pra Santos lá, ganhar aquele jogo, torcer pelos resultados dos outros e vamos ver o que dá. E quando a gente... Era curioso pra essa parada de fase, quando a gente... Quando a gente perdia pontos, os outros também perdiam, cara. É tipo assim, a gente teve um jogo aqui no Castelão contra o Atlético e o Aniense que a gente empatou e que todo mundo... Ah, pô, o Atlético já tá quase rebaixado, vamos ganhar esse jogo e vamos seguir em vivo. Você vê como tem jogo fácil. O jogo foi um golaço do Altec de uma volta, inclusive. E aí a gente perdeu dois pontos nesse jogo. E aí, se eu não me engano, esse jogo foi sábado, eu acho. Aí no domingo todo mundo jogava. Aí no domingo todo mundo empatou, todo mundo perdeu com ele. E a gente seguiu vivo e foi lá pra Santos. Aí, amigão, lá em Santos, eu vou te contar. Um jogo também super tranquilo, assim, onde a gente consegue ser melhor, consegue ganhar o jogo, 2x0. Um bom jogo do Fortaleza. E aí todo mundo reunido ali esperando, né, pra ver o que vai acontecer no jogo do América. Exatamente. Loucura. Gol, não vá, anula. Que demora foi aquele dia. E lá nós esperando assim pra ver o que ia rolar, pra ver o que ia dar. Lá ele. E tipo assim, todo mundo acompanhando o celular aqui do repórter da transmissão, o que é que ia acontecer se ia acontecer se não ia. E aí, tipo assim, acabou o jogo lá. Acho que a torcida comemorou o primeiro. A torcida chegou a comemorar o primeiro. Aí vocês saem também comemorando. Aí vai todo mundo junto e vibra e grita e comemora. E a cara, aquilo ali foi... Deus colocou a mão no nosso time e fez o homem cá. É. Vocês vão novamente. Vocês vão pro Libertadores de novo, cara. Porque foi um negócio... Foi no finalzinho, né, o gol do América lá, né? Foi no finalzinho. Uma demora. Uma demora pra decidir. O nosso jogo já tinha acabado. A gente ficou só na... Já tinha feito o nosso papel naquele momento. Já tinha feito o nosso. A gente ficou só esperando pra saber o que é que rolava, o que é que acontecia, o que é que não acontecia. E meu Deus. Deus certo. Eu lembro de não estar nesse jogo, eu não viajei com vocês. Eu tava aqui em Fortaleza. Eu só pensava, acaba, acaba, pelo amor do Deus. Tem que ir pra Libertadores. Só que, tipo assim, ficava a sensação de, se a gente fosse pra Sula, beleza. Seria um resultado gigantesco. Mas, pelo desenrolar do jogo, da situação, que a gente já fez 2x0, o América tava empatando lá, então... Já tava se contentando, já. Já tava se contentando. Tudo encaminhado, que a gente ia pra Libertadores, aí, puma, no final, o gol dos caras. Mas não pode ser. Não pode ser que isso tá acontecendo. Isso é porque vocês, como estavam no jogo, não tinham muita noção do que tava rolando, assim. É, de que com a gente com 2x0, tava super tranquilo pra gente classificar pra Libertadores. Aí, tá, gol dos caras, aí volta e a gente não tá na Libertadores. E aí, como é que fica? É uma loucura, é uma loucura, velho. Tudo isso aí, tudo isso que a gente tá falando agora, falando do começo, agora do final, se resume a uma coisa, né? O importante, né? Como começa. É, como termina. Sim, como termina. E foi da melhor forma, né? A gente terminou ali, fora de casa, ganhando do Santos, eu sei bem como que é jogar lá. Jogar na Vila, é difícil pra cá, cara. Ali, foi muito difícil jogar e fomos muito superiores ao meu ver naquele jogo, né? É verdade. É, tô aqui com o resultado 2x0, né? Foi um resultado normal, assim, pelo que a gente apresentou e conseguir essa classificação, né? No sufoco, né? Por conta desse gol da América e anular, foi maravilhoso, né? Ainda mais, pra mim é muito especial que minha família tava toda lá, né? Eu moro lá em Santos, né? Meu apartamento é em Santos. Então, eu fico muito feliz de ter vivido todas essas coisas, todas essas histórias aí com o Fortaleza que possa vir muito mais. Não, eu sou de Brasília. Eu sou de Brasília, mas eu fui muito novo. É, mas eu fui muito novo pra Santos. Fico 11 anos, né? Pra base do Santos. E aí, eu fixei residencial lá. E aí, tamo aí, né, macho? É isso, macho. Fazer um... Já virou cearense, pô. Bora, meu filho? Já virou... Tô esperando, né? Pra ver um título de cidadão cearense. Já tá acabando a marca de cidadão cearense, pô. Tô cearense, pô. Porque ao pouco fixou tua residência aqui e pronto, já era. Passa, tô te atrasando não, né? Suave. Tá tranquilo. Qualquer coisa, qualquer coisa, eu peço pro Voivoda falar comigo. Voivoda, que paz, tá comigo. Tá de boa, tá com tempo ainda. É isso aí, tá com tempo aí. A gente fala aqui agora, o Voivoda chega lá. Bruno, o que passa? O que passa? O que passa? O que passa? Você tá louco? Minha atleta, minha lateral esquerda. O que passa com louquita? Morário. Cara do bem, cara do bem. Pô, ele é muito do bem, né, mano? Como é que, tipo assim, todo mundo fala isso, independente de... Tanto quem conhece, como quem não conhece. Quem não conhece, que eu digo, torcedor que só vê, assim, só entende e vê as pessoas falando. Ele é um cara muito do bem, assim, muito de gente boa, né? Muito, muito de gente boa, né? Um cara que ele é ligado no futebol 24 horas por dia, cara. Nunca vi. É um maluco do bem, né? Que ele é, tipo, fissurado, mano. Pô, eu fiquei sabendo depois do jogo do Santos, esse jogo aí do Santos, que, tipo assim, terminou o jogo, o cara foi pedir pra análise, pra olhar o jogo, pra analisar o jogo já. Você tem noção, cara. E a gente acaba de classificar pra Libertadores, depois do que a gente passou, depois do que a gente passou no ano. Ele tava lá, o cara, não, ele não sabia nem se ia ficar aqui ou não. Aí, não, eu quero olhar o jogo, quero saber como é que foi. Não, mas ele, a comissão dele, o pessoal é muito gente boa, são pessoas do bem, né? Sim. Que acrescenta muito pra gente no dia a dia. E que fez, né? Crescer, né? Juntamente com todos que fazem o clube, né? Aumentar ainda mais o patamar do Fortaleza, que o patamar que vive hoje é muito grande, né? Cris, você falou aí de cidadão cearense. Como é que é viver em Fortaleza? Como é que é a cidade em Fortaleza? Tá no teu terceiro ano aqui. Pelo visto, você gostou bastante da cidade, hein, cara? Gosta muito aqui de Fortaleza. Macho, é bom demais. Macho, é bom demais, macho. Não, é uma cidade muito boa, cara. Desde que eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido, cara. O povo aqui é muito, muito atencioso, né? Muito humilde, recebe muito bem, né? As pessoas que chegam. Não é um povo frio, né? É, é bastante. É um povo bem caloroso, sim. Um povo bastante caloroso, né? Bastante alegre, feliz. Eu sou muito feliz, cara, morando aqui. Eu gosto muito da cidade, suspeito a falar. Passei praticamente minhas férias todas aqui. Minha família vem pra cá, gosta, né? Quer ir pra praia, quer ir no beach park, quer fazer um monte de coisa. Beach park é bom. E a gente gosta muito da cidade, cara. Pô, tu falou em férias aí, tu esteve em Paris. Eu vou me casar, minha coisa vai ser em Paris, pô. Me conta como é que é. Pô, minha lua de mel vai ser em Paris. Tá com muito, hein? Não, pô, mas eu sou lá americano, libertador. Tá ligado. Tá vendo aí? É bom demais. É bom demais. É bom demais. É bom demais. Aí depois tu passa um WhatsApp pro Neymar. Neymar, ele vai deixar um bem casado aí de casamento pra você, tá? Fechou, fechou. Lá no Parque dos Príncipes, tá? Demorou, demorou. Você que manda. Se quiser. Você que manda, eu só obedeço. Pô, conta essa história dessa parceria com o Neymar. Você é parça do Neymar mesmo? Você é parceria? Saiu até lá no filme do Netflix dele lá que tava lá, tava nos parcer lá dançando na dancinha na escola lá no... Descendo com o Lucas Lima, inclusive. Com você, o Lucas Lima e o Neymar. Inclusive, a gente tava voltando de Paris ali. A gente tava na... Eu fui passar as férias na casa dele, né? Em Paris. E aí a gente voltou... Voltamos com ele, né? De carona. Carona. Uma fraca, né? Voltamos com ele de carona, né? E aí, quando a gente tava descendo ali, ele falou, ó, não liga não que é o pessoal da Netflix que tá fazendo um documentário meu aí, mas fica de boa que tá tranquilo. E aí foi, cara. Aí eu nem imaginei que ia passar porque gravou tantas cenas, né? Sim, sim. Aí eu olhando assim... E aquilo ali, tipo, nem deve ser... É recente, mas também nem tão recente assim, talvez, né? É. Eu acho que já estavam gravando há um monte de tempo com ele, tá? Ali foi... Mas como é que é essa resenha? Essa parceria com ele aí? Onde é que vocês se conheceram assim? Pô, muito boa, cara. Eu tô perguntando que sou fã dele, tá? Muito boa, cara. Eu conheci ele em 2006, né? Na base do Santos. Pô, sério, mano? É. Muito novo, muito novo. E aí a gente acabou tendo tendo uma amizade, né? Muito, muito boa. Era muito próximo, né? Apesar de eu ser mais novo que ele. Eu praticamente treinava com ele nas categorias de base, né? Eu treinava na categoria acima da minha. E sempre, sempre tava junto com ele. A gente ia jantar, sair. Na escola também, estudou na mesma escola, né? Não na mesma sala, né? Porque ele é mais velho, mas na mesma escola estudar. Com os quatro anos mais velho que você, eu acho uma parada assim, né? Nossos amigos de Santos são os mesmos, né? A gente tem muitos amigos em comum também. E essa amizade, né? Durou até hoje. E isso aí é bom, mano. Que ele é pessoa do bem pra caramba. Pô, me ajudou muito, cara. Me ajudou muito. Foi mesmo que isso? Pra caramba. Conselhos, é... Isso, aquilo. Pô, não tenho nem palavras. Só quem conhece ele mesmo pra... Pra saber. Pra saber. As pessoas não conhecem as outras. Quem conhece o coração dele, né? Acabam julgando de forma errada, né? Pô. Ele tem até um presente ser uma blusa do Fortaleza, uma camisa 10 que a gente foi deixar pra ele lá num jogo que a gente foi contra o Flamengo, se eu não me engano. Eu acho. A gente tava hospedado e tava na época de Copa América. Ah, verdade. E a gente foi deixar o... A Leblanc lá, né? Foi. Foi deixar a Leblanc lá pra ele. Aí tu me entregou a camisa. Aí o mais perto que eu... Eu fui deixar essa camisa, tá? No hotel lá. O mais perto que eu passei de ver o Neymar foi do segurança do segurança do Neymar. Foi o mais perto que eu tive do Neymar. Mas a camisa tá lá, ficou registrada. Ele tirou uma foto depois. Tirou, tirou uma foto. Entregamos, tirou uma foto e tal. Foi da hora. Depois eu ainda entreguei a... A Tricolor também pra ele. Ele queria a Tricolor. Eu ia encontrar ele depois de um jogo, né? E aí eu já peguei a camisa do jogo e já levei pra ele também. Porque ele gosta, ele acompanha. Ainda mais tava eu e o Lucas aí também, o Lucas Lima. É verdade. Porque ele, porra, ama a gente, né? Então ficou essa parceria até hoje. Tamo chegando no PC. Vou estourar um pouquinho o tempo do Crispim. O Voivodo vai me matar, meu Deus do céu. Mas tá tudo certo. Tá tudo em casa. Tamo em casa. É, tipo... Não é não, Vitim? Meu produtor tá aqui, ó. O produtor da TV Leão Vitim tá aqui. Gente boa, dorme demais. Só um pouco tímido, mas gente boa demais. Tamo junto, viu? Você é fera. Crispim, é... E perguntei qual é a assistência preferida. É uma boa, é uma boa. 17 assistências pelo meu. 17 assistências pelo meu produtor. O produtor tá ligadíssimo aqui na entrevista. Vamos lá, Crispim. Qual foi a sua assistência preferida aqui no Fortaleza? O que é que você mais... São 17 assistências. Não posso falar o jogo, não? O jogo? Porque eu gostei do jogo. É bom o jogo do Fluminense, porque eu dei duas assistências, né? Deu duas assistências, né? Mas garantei uns três pontos lá. Caramba, agora tu... Caramba, agora tu... Eu ia falar uma besteira, agora tu... Foi bem. Foi bem, né? Difícil, cara. Mas acho que... Provavelmente tem... São... Muitas delas foram bem decisivas, né? Então é difícil. Tipo... Eu tenho a minha. Teve a do... Qual é? Não, mas se eu disser, vai entregar. Ó, tipo, teve a do Robson lá no jogo do São Paulo, aquele 1x0 lá que a gente nunca tinha ganhado no Morumbi. Foi a primeira vitória da gente no Morumbi. Teve essas duas aí que foram massa também. A minha preferida é aquela pro Romero contra o River Plate. Nossa, verdade. Eu não lembrava dessa. Essa daí eu também não me lembrava. Essa aí, passada. Pronto. É essa. Essa é bizarra. Eu ia falar de uma outra. Foi pro Benevenuto contra o Palmeiras, que a gente tava perdendo de 1x0. E aí a gente ganhou esse jogo. Foi bizarro também. Mas essa do... É porque o gol como um todo, né, mano? Pelo contexto todo, pela história toda. Libertadores, River Plate, casa cheia. Gastão lotado. Foi o dia daquele... Daquele ir na capela lá que nós cantamos. Verdade. Todo mundo gritou lá. Aquele dia foi foda. Esse dia foi foda. Esse dia só faltou mesmo... Mais dois pontinhos pra nós. Mas também foi o que a história reservou pra nós. E foi um dos melhores jogos nós daquele ano ali. Foi, mano. Acho que foi um... Da Libertadores foi o melhor jogo nosso. Foi, mano. Acho que de performance. Tanto que criamos ali... Talvez de performance tenha sido o nosso melhor jogo do ano. Eu vou te falar disso. O goleiro dele... Pô, pegou tudo. Que é isso. Ah, ele decidiu naquele dia... Naquele dia catar todas as bolas lá ele... De lá ele pra ele, né? Catar tudo naquele jogo ali. Eu lembro que o Lima deu duas pancadas no gol. Ele conseguiu, foi buscar. Mas aquele... Pô, aquele gol foi bizarro. Pô, jogada toda bonita, mano. O Max sai tocando. Toca pro Felipe no meio. O Felipe toca... Levanta a cabeça e me olha ali na esquerda. Eu domino. Conduzo, conduzo. Vejo o Lima... Né? Ele deu uma opção. De primeira, né? Toco nele e passo. Ele... Gênio do jeito que é. É, muito inteligente. Muito inteligente. Me acha ali por cima. E aí... O Romero tá caramba também, né? Em vez dele ir pra dentro do gol... Ele atrasa a passada e espera a voz. Gol, caixa. E eu ali de cara a cara... Cara a cara pro goleiro, eu falei... Eu olhei o Romero e falei... Tá melhor. E foi no comecinho do jogo, cara. Foi. Tipo assim, eu lembro... De... De tá no estádio nesse dia assistindo. Tava no... Tava um dos camarotes lá da gente. Pô, quando sai o gol... A minha primeira... A minha primeira reação não é nem como é morar, pô. É de ficar incrédulo que aquilo tava acontecendo, tá ligado? Pô, nós tamo fazendo gol no... Nós tamo ganhando o River Plate, meu amigo. Não tem noção do que é isso pra nós aqui. É... Ah, não sei. Que golaço foi esse. Que golaço. Essa pergunta vindo direto da produção foi excelente. Foi bem, foi bem, foi bem. Qual foi a... Tinha esquecido desse passe. Qual foi o passe mais fera pra gol esse. Foi muito bom. É isso aí. E qual a música preferida dele? Aí. Tá me pautando. Já gostei, pô. Isso aí. Você tá aqui pra isso mesmo, pô. Qual a dancinha? Qual a dancinha preferida, a dancinha? Pode se ajudar. Pô, essa é a moça, né? No estádio lotado é loucura, mano. Essa é legal, mas no jogo também é boa aquela do... Do Batismo Tricolor, tá? É. Que tira as camisas, tá? E não vou parar. Essa aí, pô. Essa aí é muito... A letra dela, a letra dela é... Não vou parar de te apoiar. Inclusive a gente colocou no bestiário, né? Depois do jogo contra o Santos. Jogo contra o Santos. Conto o Santos. A gente fez live, eu, Caio. Na igreja, todo mundo ali contra o Daniel. O Romero lá. Fala, é nação do que colheu. Fala, é nação do que colheu. Gênio, Romero. É fenômeno também. Muito, muito, muito. O Romero é fenômeno. Que argentino engraçado, cara. Pô, os argentinos... Os argentinos têm um parafusamento, né? Romero, Brits. O Brits, meu Deus do céu, mano. A temporada de 2023 de Emmanuel Brits. É chute que ele leva no rosto. É pancada na cabeça. O que é isso, cara? O que que é a lua, mano? Uma pancada no pé. Mas é isso, Crispim. Tamo encerrando o nosso papo. Sua viagem vai terminar. Espero que você dê 5 estrelas ao motorista, tá? Vale bem. Converse foi boa, converse foi boa. Vale bem, vai estar lá. O TV Leão. Dá uma buzinadinha aqui pra abrir pra nós. Lá ele. Lá ele. Paulinho tá aí, gênio. Bacana esse quadro aí, gostei. É isso aí, pô. Valeu, Cris. Obrigado.